Quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, o ND Notícias começa falando do pacote de medidas lançado hoje pelo presidente Lula para auxiliar mulheres no mercado de trabalho, assistência social e segurança. Direto de Brasília, Danila Bernardes já está posicionada para participar ao vivo conosco e vai nos contar quais são essas novidades. Danila, seja muito bem-vinda e de antemão desejo a você um excelente Dia da Mulher. Parabéns pela profissional que você é. Oi, Kelly, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Parabéns pelo Dia da Mulher também para você, para as mulheres da nossa equipe e para quem nos assiste também, né, como muitas mulheres aí ligadinhas no ND Notícias. Pois é, hoje foi anunciado então esse pacote, são 11 medidas no Palácio do Planalto pela manhã com a presença do presidente da República, também com a presença das 11 ministras, né, mulheres aí que são à frente de ministérios aqui em Brasília e foram anunciadas então essas medidas e algumas inclusive tem que passar aqui pelo Congresso Nacional para começar a valer. Nós separamos as principais para mostrar para vocês, vai aparecer aí na tela, olha só, a primeira delas é com relação à equiparação salarial, isso é um projeto de lei para incentivar as empresas a não terem essa diferença de salários. Na segurança, 372 milhões de reais para implementar 40 casas da mulher brasileira, Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras Binchuas, também a política de enfrentamento ao assédio sexual e moral e discriminatório. ... mostrando mais uma tela com a cota de 8% para mulheres vítimas de violência nas contratações da administração pública, tem que destinar essa cota de 8%, a retomada das obras de quase 1.200 creches aí para as mulheres terem onde deixar os filhos para poder trabalhar, vagas em custos e programas tecnológicos para 20 mil mulheres em vulnerabilidade e também a licença maternidade para integrantes do Bolsa Atleta, esse benefício aí para essas mulheres atletas, né? Nós conversamos com duas deputadas de Santa Catarina, uma do PL e uma do PT, elas estão em primeiro mandato, e contaram para a gente o que acharam dessas medidas anunciadas hoje. Vamos ouvir. A que é mais importante é aquilo que as mulheres vêm enfrentando a todo momento, que é a questão da violência, que é uma epidemia no nosso país, e que tem vitimado, perdendo a vida de várias mulheres. No Brasil, a cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. No Brasil, a cada 7 horas, uma mulher é morta, vítima de feminicídio. Então, a política pública do governo federal, além de combater a fome, sairmos do mapa da fome, é acabar com essa epidemia que é o feminicídio das mulheres brasileiras. A gente precisa, sim, corroborar e apoiar as medidas que buscam realmente diminuir e mitigar o que acontece em termos de violência. E o que eu achei mais importante é realmente medidas que busquem cada vez mais incentivar a formação das mulheres, a capacitação, especialmente políticas públicas que estão em situação de vulnerabilidade momentânea, para que elas realmente consigam sair daquela realidade de violência. Viram aí que existe, né, diferentes opiniões das deputadas sobre o que foi mais relevante, o que é bom, né, porque aí mostra essa busca por diferentes assuntos aqui, diferentes posições do que a mulher deve ser representada aqui na política. Bom, elas também contaram sobre a voz da mulher aqui no Congresso Nacional. Disseram que foram muito bem recebidas aqui, inclusive pela bancada de Santa Catarina, que dá bastante espaço para a mulher e valoriza bastante a opinião feminina. Inclusive, a presidente do fórum catarinense, né, é uma mulher, a deputada Carolina Detoni, do PL. Então, elas disseram que estão bastante satisfeitas com relação a isso. Mas, acreditam ainda que a representatividade feminina aqui no Congresso ainda é pequena, proporcional à quantidade de mulheres que existem no Congresso.